Um belo dia de frio, um céu limpo azul de turquesa trava-se com o mar. Mas a cor era de coragem. Porquê? Há muitos anos atrás, viviam numa cidade, homens amarelos e outros azuis, estavam separados por uma linha branca e nunca se juntavam. Todos viviam atorverizados pelo monstro roxo de 25 olhos e 3 cabeças e pelo dragão d'água que tudo inundava à primeira contriedade. Os homens às cores saberam que só juntando as suas forças conseguiriam derrotar o mal. Pediram ajuda ao povo com o ar de laranja. E com esse calor, se ficava às enxurradas provocadas por um dragão. E com a sua luz, impediam o monstro de ver. Outras cores ajudaram, saindo todas vencedoras. Por fim, os povos apagaram as linhas, pois paravam. O grande verde descansou na relva e nas folhas e o céu ficou rosa ao final do dia.